Música 11 de outubro é o dia nacional de prevenção à obesidade Em alusão a esta data, a Secretaria de Saúde do Estado por meio do núcleo de prevenção a doenças crônicas realizou uma série de atividades na tarde de terça-feira no Lago do Amor Nós estamos hoje na campanha, em alusão ao dia nacional de combate à obesidade e mundialmente também nós temos essa conscientização hoje devido às alterações que hoje a gente vê no comportamento mesmo da nossa população uma tendência a esse agravo Então por considerar um ato de prioridade nas nossas ações a gente hoje está tentando chamar a atenção dos nossos usuários da população em geral para fazer essa conscientização para fazer justamente características de prevenção à obesidade O estudante Leandro Ferreira estava passeando pelo local e aproveitou para medir o índice de massa corporal e a altura Eu acho que é algo muito importante, né? porque a gente fica sabendo como é que está a saúde como é que está o nosso peso e assim, é algo importante para toda a sociedade, né? Contente, Leandro ficou satisfeito com os resultados e disse que até certo tempo estava acima do peso Eu gostei do resultado Está satisfeito? Satisfeito Você pratica atividade física? Como que é a sua alimentação? Eu pratico atividade física, né? Eu estava um tempo sobre peso e aí eu comecei a caminhar, comecei a andar de bike e consegui reduzir meu peso, então com o resultado ali eu fiquei bem contente Segundo a responsável técnica do eixo de obesidade da SESACRE com a pandemia, os casos de obesidade aumentaram no estado do Acre Em 2019, o Acre tinha apenas 20% Apenas não, né? 20% da população era considerada obesa E por conta da pandemia, o dado que saiu agora em 2021, no Vigitel esse aumento, houve um aumento de quase 5% em apenas dois anos Agora, em 2021, está 24,5% a população com obesidade e com sobrepeso está quase 60% O dia da obesidade foi terça, mas todos os dias são dias de cuidar da saúde Por isso, aqui vão algumas orientações para quem estiver com sintomas de sobrepeso A gente orienta a procurar um profissional de saúde que pode ser avaliado hoje nas nossas unidades Nós temos enfermeiros, os médicos A depender, ele vai fazer a indicação para o nutricionista que ao avaliar e ver esse risco vai encaminhar para as unidades de referência que tantos nós temos na rede municipal como na nossa rede estadual A gente orienta a procurar um profissional de saúde A gente orienta a procurar um profissional de saúde A gente orienta a procurar um profissional de saúde A gente orienta a procurar um profissional de saúde